Quando eu comecei com o mercado, eu não tinha noção de nada, praticamente. Eu entendia que eu tinha que comprar o produto na prateleira e por qualquer preço que eu entendesse, porque eu não entendia nada sobre o mercado. Eu vim de um outro ramo completamente oposto. Eu sou o Joel, do mercado Nikovana. Eu estou localizado na Zona Norte de São Paulo, que eu acabei conhecendo o Leandro Rosadas. Lá no Bootstrap eu tive o convite para participar do programa Impulso, que é um programa de alta performance. E aceitei. E hoje, depois de quase um ano, esse programa me levou de um nível para outro. Bom, eu tenho até que ver os dados que eu tenho aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho sim. Bom, se eu fosse comparar, se eu fosse comparar, em comparação, se eu fosse comparar por movimento, no quarto mês, eu já tinha o valor do impulso de aumento na minha venda, no quarto mês. Em dez meses, eu, em dez meses, eu aumentei meu faturamento em mais ou menos 45%, quase 50%. É, eu estou muito satisfeito com tudo isso, cara. Mudou completamente, né? Me abriu uma outra visão e continua me abrindo outra visão. Tenho muito a explorar. Daqui a um ano, eu já esteja falando outras coisas que aconteceram, né, que eu nem conhecia, não tinha conhecimento.